Lina Móveis Design, se você acessar agora o site você vai ficar encantado, mas conhecer a loja você vai ficar maravilhada, tudo é pronta entrega, você passeando aqui você vai ter muitas opções de sofá por exemplo, esse é o sofá Atlanta, olha ele é retrátil, articulado, delicioso, nas medidas 2,10 você paga 12 parcelas de 162 reais, a medida 2,30 12 parcelas de 175 reais e na medida de 2,50 12 parcelas de 195 reais. Já pega treino aí, vê se cabe o sofá na sua casa e é pronta entrega nas medidas que eu te passei. Outro exemplo, dá uma olhada nessa poltrona muito charmosa, essa é a poltrona Seden, 12 parcelas de 83 reais, pode ser veludo ou nulinho, e se você quiser um charme aí na decoração, olha só esse conjunto, bonito demais né? Essa mesa lateral, esse conjunto pode ser off-white ou espelhado, 12 parcelas de 69,90 aqui na avenida Cruzeiro do Sul, 2837, uma super loja esperando você ou acesse linamóveis.com.br.